Bom dia, gente! Mais um vlog começando. Bom dia, meu amor! Coisinha fofa. Entrou na casinha. Ei, você tá na casinha, neném? Hoje é sexta-feira. Oi, amor! Nossa, ela tá presa na casinha. Vem cá. A Lili ainda tá de roupinha. Porque ela ainda tá com os pontos. Nossa, eu tenho que arrumar essa cama. Essa janela só é meio pequena pra essa cama. Ela tava quietinha. Foi só ligar a câmera. Ficou essa doideira aqui, ó. Querendo atenção. Tá bom. Eu tenho que sair já. Vou pra loja. São sete e quarenta e cinco agora. Hoje está friozinho, gente. Eu amo o frio. Comenta aqui embaixo se vocês gostam mais do frio ou do calor. Eu amo o frio. Nossa, eu não gosto de passar calor. Essa semana eu não passei nada de maquiagem. Mas hoje até passei um delineadorzinho. Porque eu até fico mais animada no frio. Então, let's go! Ei, meu amor! Ei! Oi, pessoal! Gente, nossa, estou descabelada. Eu tava na chuva. Mas cheguei aqui. Olha quantas pessoas ajudando a embalar. Tem a Lini, o tio, a Cacá. Você tá testando? Ah, tá testando os canetinhos. Achei que você tava fazendo matemática. Não. É doido. É que eu não tô enxergando muito bem. Pode ser matemática de longe. Aham. Ficou bom. Mas foram vários pedidos embalados já. Tcharam. Tem um monte de lá embaixo. Ah, o tio me ajudou outras vezes aqui. Pra cima. Tava lá embaixo. Agora tem espaço. Aqui em cima, mais espaço. E mais superfície também, que era importante. E tem mais esses pra embalar. Mas agora a gente vai almoçar. Nosso almoço. Gente, se não é a Lini, olha, agradeçam a Lini. É, gente. Sério. Olha. Se não é ela, lembrando pra eu gravar vlog, eu não gravo. Ela gravou no almoço, no começo. Aham. Depois do almoço. A Mari chegou. Olá. Depois do almoço. E eu esqueci totalmente de gravar. E nem tá tão correria assim, né? Não, não. Mas eu esqueci. Agradeço, gente. Começa aqui. Obrigada, Lini. Não. Falando nisso, eu nem apresentei. Né? A Lini chegou, já fui falando no diário da loja. Eu pensei, nossa, não apresentei a Lini. O pessoal não tá entendendo nada. Não, eu tô louca. Gente, a Lini começou essa semana. Sim. Na maior loucura. Agora já está mais calmo. Graças a Deus. Ainda bem. E a Mari vocês já conhecem, né? A Mari já tá aqui. Nossa, a Mari já tá desde outubro. Outubro? Antes? É. Já faz um tempo? Não, né? A Mari já tá faz tempo aqui. Não, não. E hoje a Dona Lili não tá aqui. Ficou em casa. Saudades. Estamos com saudades de Lili. Vamos mostrar a produção do dia. Olha só. Isso que já passou na transportadora, já levou 70 pacotes. Isso aqui é o que faltou. Elas tão quase acabando. E daí cestou. Mentira, a gente vai arrumar estoque. Aqui ó, volta esses pedidos. Esse aqui é o pedido da Helena Fofa. Coloquei até o marca páginas. Porque tem bastante coisa aqui ó. Tem divisórias. Tem muitos refis. E capa de caderno aqui de gente. Esse é o pedido da Laís. Eu não mostrei o cartão aqui no blog. Ou mostrei? Eu acho que não. Acho que não, né? Não lembro. Olha que lindo. Essa é a nova arte. É edição limitada. Pouca unidade. Olha que lindo. A gente tá comprando os pedidos acima de 30 reais. Ficou perfeito. Olha isso. Muito lindo. Jéssica que fez. Tem que ter pedido da Beatriz. E esse do Paulo. Os stickers eu já mostrei. Será no blog? Tem o hello. Agora sim. Tá tudo combinando. Antes era só obrigada. Agora tem o hello. Tem o marca páginas. E o cartãozinho fofo. Muito lindo. Outra coisa que eu não mostrei. Oi. Poxa, né? Eu fico perguntando. Eu já mostrei isso aqui. Eu já mostrei. Essa é a novidade, gente. Porque você nem lembra o último Instagram em vlog. Olha, compramos uma refiladora. Muito bom. Muito útil. Facilitou a nossa vida. Ah, é. O climatizador. Esse aqui eu já mostrei, não mostrei? Acho que não. O climatizador de ar também. Nova aquisição da loja. Para saber viver nessa sauna. A gente fez sachina aqui ontem. Eu e a Lini de manhã. A melhor aquisição que a Lari fez foi a Lini. Foi a Lini. Ela deu a ideia de prender a cortina. De me lembrar de gravar vlog. De gravar stories. A gente arrumou tudo. Olha isso. Ai, daí meu tio ajudou a trazer isso aqui lá de baixo. Ficava lá no escritório. Vai ajudar bastante, né, Mari? A gente estava de superfície. Nossa. As caixas também estão organizadas. É, as caixas estão no cantinho delas, arrumadinhas. Aí. Agora só falta o estoque daí. Daqui a pouco a gente arruma, dar uma organizada aqui no estoque. Tem muita coisa que eu vi que está esgotada no site, mas ainda tem aqui. Então eu tenho que dar uma arrumada nisso. Tenho que contar o estoque de novo. Mas, olha, isso aqui está tudo vazio. Está acabando e não tem mais estoque do estoque. Olha só isso. Olha os cadernos. Cadê os cadernos? Não tem mais cadernos. Olha. Estabilos também. Nossa, lembra quando era cheio esse pote? Era muito cheio de caneta. Caderno inteligente estava cheio. As BPX. Os refis aqui, ó, da iPlus. Só esperar chegar agora. Senão eu vou ficar desesperada. Porque daí não vai ter mais produto. Não tem mais. Mas vamos lá. Ah, eu tenho que cadastrar as novidades. Aqui a novidade não está no site ainda. Mas é. Mas é isso. Canetas, capetel. Olha o nipim. Essas coisas são bem legais. Ah, o Cacaco colocou coisa aqui hoje. Eba. Gente, organizamos esse estoque. Vamos mostrar como está. Nossa, está bem bonitinho agora. Quer dizer, só está meio vazio. Isso não é bonitinho, mas está organizadinho. Olha só. Aqui estão os marcatextos, canetas, notas adesivas, rotulador, lápis de cor, borracha, tesoura. Tem um monte de buraco aqui. As colas. A Cacaco etiquetou tudo. Bem fofinha. As estantes vazias. Os refis que sobraram. Aqui tem coisa da Tilibra. Colocamos as tesouras aqui agora. Pra ficar mais fácil de pegar. Da Molim. Olha só. Tem que cadastrar. Final de semana, sem falta. Aqui estão as canetas. As meninas arrumaram tudo por cor. Olha, tudo bonitinho. Essas são as points. Algumas estão na caixa. Pra ficar mais fácil de achar o número. Aqui está vazio, está vazio. Mas vai chegar. Vai chegar. Tem que cadastrar isso aqui também. Eu anotei aqui alguns que estão esgotados. Mas ainda tem. Dei eu colocar no estoque. E é isso. As canetas, lápis. Ai, chega a Nenari. Chega por hoje. Tá lindo o estoque. Tá lindo. Zeramos os pedidos. Verdade. Tá tudo ok. Podemos descansar agora. Yes. Estou em casa. E minha mãe está vendo o Vincenzo. Não é, mami? Ué, Vincenzo. O mami quer aparecer? Não, para não. Agora não, né? A gente está deitado aqui no sofá. Eu estou aqui mexendo nos produtos da Shopee. Nas categorias de cada produto. E no estoque. Ali, olha o Vincenzo lindo. Vincenzo. Minha mãe está bem no comecinho. Quem assistiu o Vincenzo sabe. Ela está bem no comecinho. Mami, está gostando? Uhum. É engraçado. É engraçado. É bem engraçado. Eu já jantei um lanche. Na verdade, foi a sobra da lasanha do almoço. Estou fazendo agora moti frito. Moti. Moti é esse aqui. É o banhinho de arroz. Eu coloco frito. Eu não jogo direto no óleo, porque eu não sou loucaça, né? Vou espirrar tudo em mim. Uhum. Eu jogo nas beiradinhas assim. Eu pego o hachi gigante. E põe tudo no óleo. Uhum. Eu amo moti frito. Não é uma coisa que a gente come numa janta no momento, sabe? Mas é o que eu gostei. É o que eu estava com vontade de comer. Tcharam. Ele fica assim bonitinho. A gente coloca açúcar e shoyu. Olha só, açúcar. Shoyu. Acabou nesse shoyu. Acabou esse shoyu. Estou levando. Shoyuzinho. Tem até a Nuri aqui. Ai, eu peguei com a mão. Eu vou usar o italiano aqui. Faz assim. Por que você não vai dar nada? É, ele está ali na minha mãe. Por que você dá que ela não vai em mim, né? Onde você dá que ela ganha mais coisas, né? Lily, está aqui? Vamos dar ração para você. Oi, amorzinho. Oi. Bom dia, gente. Hoje é sábado. Estou aqui com a Lily. Oi, amor. Eu coloquei essa roupinha para ver se tampava os pontos. Eu acho que nem cheguei a comentar aqui no vlog. Mas olha, essa roupinha cirúrgica dela. Ela castrou. Quando que foi? Quinta? Nossa, já faz mais de uma semana. É que o médico dela disse para esperar 10 dias para tirar o ponto. Então, eu queria colocar essa roupinha para ver se... Olha que fofo. Para ver se dava certo, mas a barriguinha dela fica aparecendo e os pontos também. Então, não vai adiantar. Então, eu vou ter que pôr uma roupinha cirúrgica. Mas é tão bonitinha essa roupinha. Olha, tem capuzinho aqui. Né, meu amor? Que pô, nenê. As padinhas dela estão todas raspadinhas também. As duas. Vai demorar um pouquinho para crescer, eu acho. Gente, já são 8 horas da noite. Estou assim, nessa situação. O resumo do meu dia. Dormi, comi, dormi mais um pouco no sofá. Vim para o computador, fiquei no computador, computador. Dormi, computador, dormi. Mas fiz bastante coisa. Minha lista. Ai, essa semana eu não inscrevi muito no meu planner. Quero tentar fazer mais essa semana próxima que vai chegar. E planejei um monte de vídeo para o canal da loja. Esse é o canal da loja. Vou correr os vlogs em dia, finalmente. Agora vocês vão assistir em tempo real, mais ou menos. Né, alguns dias depois só. Tentar postar aqui terça, quinta e sábado, como sempre. E lá no canal da loja tem também. Não tem dias fixos, mas... Sempre que dá, eu posto lá. E agora minha mãe está pedindo nossa comidinha. Estava com vontade de comer carne. Então vai vir carninha. E estou cansada já. 8 horas. Não sei o que fazer. Não sei se eu... Vão despedidos de produto, de marca, ou se eu... Não sei. Vejo algum... Dura minha. Queira da minha. Minha mãe está vendo 20 anos. Gente, chegou nossa janta. Pronto. Tem maionese, dois arrois e a carne. Estava com muita vontade de comer uma carminha. Resolvi dar uma arrumadinha no quarto. Estou carregando o computador aqui. Faz tempo que eu não carrego ele. Até que carregou. Carregou. Eu acho que eu vou assistir umas aulinhas de um curso que eu comprei. Comprei o curso da Lívia, da lojinha da Lívia, há muito tempo. E eu não assisti ainda. E eu sempre recebo mensagem perguntando se o curso é bom. O segundo, né? Eu comprei os dois que ela lançou. Então, vamos ver se eu faço umas aulas. E... Ai, mas na verdade, gente, eu estou enxergando tudo embaçado. Não sei. Chega essas horas da noite. Nove e meia, mais ou menos. E esse lado, começa a embaçar do olho. A lente, sabe? Eu tenho que tirar a lente. E... Mas o meu óculos está com o grau muito abaixo. Do meu grau real. A lente também está com o grau abaixo. Preciso urgentemente... E no oftalmo, né? Olha só, esse é o curso dela. Eu fiz esse aqui logo que eu comprei. Tem desde o básico, assim. Esse aqui eu não vou nem assistir porque eu acho que é a mesma coisa que o curso antigo. Eu vi que tem coisas aqui, ó. De site, como criar um site, tudo mais. Ela fala bastante da Trey, que é o que eu estou usando agora. O marketplace, tem até sobre a Shopping Ads. Eu acho que eu vou até assistir porque eu não sei nada sobre. Nada, nada, nada. Mas eu vou ver agora umas aulas. Ó, tem bastante coisa. Uh, gestão de pessoas deve ser bom também. Ah, mas só tem uma coisa. Ah, é a mesma coisa que tinha no outro curso dela. Eu já assisti esse, então... Esse é o problema, né? Eu comprei os dois. Tem muita coisa do curso antigo que está aqui, mas tudo bem. Vamos ver esses de logística. Tem bastante coisa. O meu próximo passo que eu quero é conferência com código de barras. Quero implementar na loja. Tem sobre embalagem, ferramentas, marketing, bate-papo com cases de sucesso. Eu não sei quem é ela. Só tem um bate-papo. Tudo bem. E é isso aí, assim. Eu vou assistir. Mas, nenezinha, está aqui embaixo. Tem meia ali. Essas meias já viraram brinquedos dela. Né, Lili? 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 Oi. Fala oi, bebê Chumão. Está com choninho? Ih, meu amor. Estava aprontando até agora, né? Lili. Hora de carinho na Lili. Carinho na Lili. Olha o foguinha. Olha o foguinha. Oh, carinho na Lili. Eu já falei bom dia hoje? Não sei se eu já falei bom dia. Estava assistindo um quebra de zumbi. Porque esse nenezinho ficou latindo às seis e meia da manhã. E não me deixou dormir. No domingo. E você? Eu quero ser um homem. Nove e meia. Estou fazendo panqueca. Vamos fazer panqueca. Já misturei os ingredientes secos aqui. E agora eu vou colocar aos poucos o ovo e o leite e a manteiga. E misturar. E fazer panquequinha. E... Faz tempo que eu não consigo. Já vem com as minhas. E a mãe que eu diga. Olha só. Nem sei. Mas como é que faz panqueca? Vou dar um pedaço de maçã. Primeira panqueca está prontinha. Nem filmei porque eu estava pegando fogo aqui já quase. Estava muito quente. A mãe vai tentar colocar a salmão. O cheiro está bom. Ai meu Deus. Já aconteceu um desastre. Estava fazendo as unhas. O esmalte virou. Virou tudo. Sujou tudo. Oh não. Estava fazendo bem básica. Hoje alguém... Tá que tá. Tá que tá. Que não para de latir. É você. É você mesmo. É você. Gente, esse final de semana foi bom para descansar, né, Lili? Ai, dormi um monte de tarde. Mas eu acabei de fazer um pedido aqui no computador. Fiz um datilibra aqui na tabelinha do Excel. Já tinha feito sexta, mas eu não estava muito feliz com o pedido que eu tinha feito. Então eu refiz. Montei de novo para fazer. Segunda-feira. Esse datilibra. E agora eu vou. São seis e meia. Vou continuar assistindo a novela coreana de zumbi. Gente. Hora de dormir. Meio que é de saída. Esqueci. Estava assistindo All of Us Are Dead. Estou no oitavo episódio. Eu vou sonhar com zumbi. De tanto que eu assisti zumbi agora. É uma novela coreana de zumbi muito boa. Muito louca. Mas eu estou com sono. Estou triste que hoje é domingo. E que amanhã é segunda. Queria ficar assim. Mas tudo bem. Eu vou dormir cedo. Dez horas. Para conseguir acordar cedo amanhã. Porque tem bastante pedido para embalar. Muitos, muitos, muitos pedidos. Muita coisa para fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. O que é que gostei para mim. Se gostaram do vídeo. Se inscrevam aqui embaixo. Se ainda não são inscritos. E até o próximo vídeo. Meu beijinhos. Tchau.